Empatando com o Atlético Paranaense 0x0 Atlético e Santos por enquanto sem gols Lucas Braga na frente Raniel vai bater de direita GOOOOOOOL Do Santos É de Raniel Pro Peixe Raniel dominou, já girou Penteou a bola, levou pro pé direito Mandou lá no cantinho Dessa vez o Everson não conseguiu pegar O Santos tá pulando na frente Tá abrindo o placar Dominou na meia lua E a bola caiu ainda Raspa na trave E vai morrer dentro do gol Olha o Santos em vantagem Gol do centroavante, gol do Raniel Sai pra comemorar Dizendo que manda no Mineirão Raniel 1x0 pro Peixe Tá autorizado o Nátio Correu pra bola Com o pé canhoto Bateu GOOOOOOOL Do Atlético É de Nátio Fernandes Deslocou a bola pro gol Com a força necessária Deslocando o goleiro Tá tudo igual Um pro Atlético Um pro Santos É gol do Galo É gol do Nátio Saiu do banco Pra tirar o Atlético Do sufoco Agora no jogo Decretada a igualdade No Mineirão 1x1 Gol do Nátio 2x7 Falta para o Atlético Ficou estático Ficou estático Concretado no chão Bola do Nátio Já meteu um gol E agora uma assistência E o Natan Silva Mete lá no cantinho Não dava pro goleiro buscar E o Atlético vira o jogo Dois pro Galo Um pro Pei Chegou o de Natan Silva É gol do zagueiro Vira, vira no Mineirão Se movimenta Nátio Fernandes Correu o argentino Bateu Defendeu o João Paulo Nátio de cabeça GOOOOOOOL O terceiro Do Atlético É de Nátio Fernandes Comemora o Hulk Comemora o torcido O Galo Comemora a massa Alvinegra No Mineirão Gol de Nátio Tentou na primeira Não entrou O reloque foi dele De cabeça Só cumprimentou O João Paulo E da boca na bola Ela vai morrer Dentro do gol O Atlético faz 3x1 Olha o Nátio Manteiga a frieza Manda pro gol Sai pra comemorar Vira, vira Comemora o Nátio E a bola branca Por ataque ali na ponta esquerda Tenta descer aqui pro Peixe Rolata a bola pela esquerda Dominada agora pelo Lucas Praga Ele vem pro Biolo Rola a bola pro Marinho Bateu pro gol Caça Gool Do Santos No fundo do Marmante No comecinho do segundo tempo Sai na frente o time do Peixe Um para o Santos Zero para o Atlético O Pansi A jogada que foi toda rascunhada E tramada pelo lado esquerdo E a finalização do Raniel E a finalização do Raniel na meia lua Raniel que entrou ainda no primeiro tempo Substituindo o Léo Batistão Ele levantou a cabeça e colocou no canto ali do Eberson Indefensável O Santos sai na frente 1 a 0 Para o Peixe Gol do Raniel 1 a 0 Para o Santos Edu Pansi A pricha Nacho Vai pra bola Pra perda esquerda Nacho Caça Caça Da massa Nacho Fernandes Aos 24 Da etapa complementar Desafoga o povo preto e branco no Mineirão Nacho No pênalti Num jogo duro Um pênalti não dado no primeiro tempo Jogo tenso no primeiro tempo Sai o segundo tempo O galo toma o gol E Nacho Fernandes Coloca de novo o tubo igual no Mineirão Nacho 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 Fernandes No fundo do barbante Tá tudo igual O Daniel O Atlético vem todo mundo para dentro da grande área O Atlético tava perdendo por uma 0 Que era virada Olha a bola no banco do gol Vai entrando Caça 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 Gol Do galão Do galão Da massa Nacho Na cobrança De falta Natan Natan Desvia Para o canto esquerdo E ela beijar As cervejas Do peixe Aqui no Mineirão É gol do galo É no vira Virou É no vira Virou Dois Para o Atlético Um Para o São Artilheiro Vai pra bola Nacho Goleiro Catou Nacho Caça 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 Do galão Nacho 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 Ele vai até o pênalti O João Paulo Catou A bola voltou Pra ele De cabeça Desta vez Ele jogou Longe Do alcance Do goleirão Que só Encostou Nela No fundo Do barbante No fundo Do barbante É terceiro Do galo É o terceiro Do galo Depois que a massa Toma um susto Aqui no Mineirão Aos trinta e cinco O vira Virou Do galo Três Para o Atlético Um Para o peixe Tem peixe Na rede Larga a ponta Vem por dentro Faz o breque Muda a direção Sem espaço Braga No meio de dois Escapou bem Braga Vem por dentro O Lucas Braga Para bater no gol Soltou Para a varinha Entrada da Grandiana Girou Bateu Para o gol Gol Do santo Raniel Raniel Para abrir o placar No Mineirão Uma jogada Maravilhosa Pela Meia esquerda O Lucas Braga Adianta a jogada No meio de três Ele larga a ponta Vem por dentro Passadas largas Erga a cabeça Se enxerga Raniel Raniel domina Na entrada da grande área No corta-luz do Marinho Ele girou para a perna direita Bate no canto Infelior esquerdo Do Everson Aos três minutos Jogados deste segundo tempo Para esse alfinegro Pulsar Estremecer e vibrar Bate no peito Raniel Vai para a torcida E diz Eu estou aqui Entra Entra no jogo Marca Primeiro gol Santos 1 Galo 0 Alô Everson Raquel Abraço Está no gol Raniel Raniel 1x0 Para o Santos Santos 1 Galo 0 Sonero Gol João Paulo Aos 23 Nátio partiu Para a bola Bateu Gol Do Atlético Nós somos Do Atlético Nátio Batendo o pênalti Aos 24 minutos Jogados do segundo tempo Nátio pega a bola Entra na segunda etapa Coloca embaixo do braço Dixa comigo Pega a bola Olha para o canto direito Bate no canto esquerdo Sem chances para o goleiro Bola para um lado Goleiro para o outro Para empatar o jogo Comemora Nátio Vai para a discussão Dentro do gol Fica com a bola Empata no jogo Líder Galo Empata o jogo No Mineirão Atlético Mineiro 1 Santos também 1 Gustavo Soler 5 minutos jogados Teste segundo tempo Na direita autorizado Vem Nátio para a cobrança Levantou no primeiro pau Dizinho Gol Do Atlético Nós somos do clube Atlético Sobe no terceiro andar Natan Dizinho A porta para dentro do gol Numa cobrança de falta Lá de Neitá Nátio de pé na esquerda Ergue na entrada Na pequena área Sobe Natan Dizinho No canto inferior esquerdo Aos 30 minutos Jogados deste segundo tempo Para final do jogo Para o líder do campeonato brasileiro Subir na tabela Natan Escola Sem chances Para o João Paulo Para o Galo Pulsar Estremecer e vibrar Mais alto que todo mundo Sobe como uma flecha Natan Toca no canto esquerdo Alô João Paulo Aquele abraço Tava o gol Natan Dizinho Vira o jogo para o Galo Líder Muito líder Do Brasileirão No Mineirão Atlético Mineiro 2 Santos 1 Gustavo Soler Goleiro autorizado Nátio partiu para a bola Mateus João Paulo Faz a defesa A bola volta Nátio tocou Gol Do Atlético Nós somos Do Atlético Nátio Se não vai na primeira Na cobrança do pênalti Vai no rebote Nátio Muda o canto Não Muda o canto Sim Ele foi na dúvida Bateu no centro Do gol João Um palo Chegou para fazer a defesa Faz a bola subir Sobe Vem na cabeça Do Nátio Ele toca de cabeça No canto esquerdo Do goleiro Para marcar o segundo Gol dele no jogo E o terceiro do Galo Aos 36 minutos Jogados do segundo tempo Para este Galo Pulsar na estrela Se ele vibrar Amplia o placar O Galo Nátio de novo Alô João Paulo Aquele abraço Está no gol Nátio faz o terceiro Do Galo O líder do Campeonato Brasileiro Amplia no Mineirão Atlético Mineiro 3 Santos 1 Soler Ele está cortando para o meio Ele dribla a marcação Jair em cima dele Passa no meio de dois Vai embora Agora fica com a bola Dominada Lucas Braga De frente para o jogo Rolou para o Raniel Entrada da área do Galo Batida para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL RANIEL Do Santos Do Mineirão 3 minutos do segundo tempo No gigante da Pampulha Avançou Passando por todo mundo O Lucas Braga E deixou o Raniel Na intermediária Ele bate firme Ele bate firme Encontra o canto esquerdo Baixo do Emerson Que não alcança Imediatamente Um sonoro Vai para cima deles Galo Vem das arquibancadas Mas é o Santos Quem abre o placar Aqui no Mineirão Raniel 12 às costas 1 a 0 no placar Roberto abra Árbitro Dá uma corridinha Para a bola Pecanhoto Nath bateu no cantinho Barbante Barbante neles Galo GOOOOOOOL 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 Nátio El Cérebro Fernandes E E Empato Galo Doido No Mineirão Galo Galo Esporte A massa No gigante Da Pampulha O Galo Volta para o jogo 23 minutos Do segundo tempo Ele bateu Com maestria Com o pezinho Canhoto No cantinho Direito Bola rasteira No fundo do gol A massa Se levanta Dançando Ao som Da música dele Nátio Fernandes Para voltar Para sua melhor fase Nátio Para calibrar o pé Para respirar fundo Para colocar Esse pulmão Cheio de vontade Para funcionar de vez Nátio Fernandes Toma Toma Peixe Let's go Par Carpante Neles Galo Galo É doido É forte É fingador Nós somos Líder Absoluto Viram e amassam Santos Do gigante Da Pampulha Natan Silva De cabeça Subiu mais Que todo mundo Zagueiro Lançamento Belíssimo Nátio Fernandes Colocou a bola Para dentro Da grande área Aos 29 minutos Do segundo tempo O Galo Faz a festa Dessa massa Que sofria Com a derrota Mas vê a virada Acontecer Em menos de 10 minutos Sempre ele Nátio El Cérebro Cruzou de canhotinha A bola viajou O Natan Silva Subiu Queixe no ombro Mota a bola Para o fundo No barco Ante João Paulo Toma Santos A moça Se levanta E dança Na música dele Natan Silva Quarenta As costas Zagueiro Sinônimo De raça Como o Galo 2 a 1 No plástico Partiu Para a bola Lampia Cangoto Bateu Nátio Espalmou João Vitor Voltou Nátio De cabeça Para o gol Bagpante Bagpante Neles Nátio É dele Não perdoa É um craque É inteligente E é um cara Fantástico Nátio Nátio Fernandes É galo Doido No Mineirão 35 etapa Final do jogo Cobrando o pênalti O João Paulo Espalmou O Nátio Cabeceou Aí o goleiro Pode se esticar Toma João Paulo Toma Peixe De vez Se levanta O torcedor Joga a camisa Para o alto Bandeiras Estão Aceadas Balançando No Mineirão Para o líder Toda essa festa É pra você Líder É pra você Líder Líder Do campeonato Brasileiro O Santos Saiu na frente Mas o galo Correu atrás Nátio Fernandes É o cérebro 26 As costas No rebote No pênalti Ele faz de cabeça 1 2 3 Para o galo Só um Para o Peixe Roberto Curtindo aqui Na Transamérica Com a equipe De Éder Luiz O 10 do Brasil Olha o Santos No ataque A bola para Marinho Dominou Bateu Para a tensão Lucas Braga Bateu Para o gol Tá Na Rede Gol 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 Raniel Raniel Ele virou Bateu Certeiro A bola No canto Esquerdo O goleiro O Everson Do Atlético Foi no achonada A bola Se alinhou No cantinho Esquerdo Para o fundo Da rede O Santos Sai na frente Dali 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 Peixe Festa da Santástica Torcida O show Gol da O Santos Abre o placar do Mineirão É isso aí Quebra tudo Peixe A bola enfiada Ali na entrada da grande área Lucas Braga virou O Marinho estava ali também por ali Mas o Raniel pegou Deu o rodopio E meteu o inapelável Para o fundo da rede Raniel Raniel está na rede É gol do Santos Está ali, está ali, está ali Peixe E agora E agora Godenão Everson Tira a bola do Barbante Confira o placar aos 3 e meio Neste primeiro tempo Santos abre o placar Santos 1, Atlético Mineiro 0 O Peixe está Bonito na frente do marcador Leandro Moldaquete O Fernandes para a bola Correu, bateu Está na rede É gol Gol Natho Fernandes cobrando o pênalti Bateu muito bem Com categoria de pé esquerdo Meteu a bola rasteirinha no canto esquerdo E pênalti cobrado assim É muito difícil para o goleiro Além de que João Paulo foi para o lado esquerdo A bola para o lado direito E para o fundo da rede Natho Fernandes empata Para o time do Atlético Olha o cano brigador Empatando o jogo do Mineirão Na cobrança de pênalti De Natho Fernandes Aos 24 minutos de partida Do segundo tempo Tudo igual Empatado o jogo do Mineirão Santos 1, Atlético Também 1 e agora e agora Goleiro João Paulo Tira a bola do barbante Confira o placar Olha lá no placar do Mineirão Santos 1, Atlético Mineiro Também 1 Está empatado o jogo Leandro Poldaquian E olha lá o time do Atlético A bola enfiada ali pela direita Ficou o Chilo na zaga Está na rede Gool Gool Do Atlético Mineiro A bola foi alçada lá na entrada da grande área O Chilo nas retaguardas Subiu de cabeça e na penáfia O Natho mandou a bola para o fundo da rede O time do Atlético vira o jogo Vira o jogo do Mineirão De virada é mais gostoso A cabeçada na do alto E a bola no fundo da rede É gol do Atlético Festa da torcida atleticana Nathan Silva Ele foi lá Saiu da defesa Foi para a área Para cabecear E para fazer o gol da virada Do time do Atlético Natho e Natan Fibrando a torcida do galo Maluco do galo doido Do galo brigador A bola está na rede Aos 30 minutos de partida Do segundo tempo E agora E agora João Paulo Tira a bola do barbante Confira o placar Olha lá no placar do Mineirão Atlético Mineiro 2 Santos 1 O galo brigador está Bonito Na frente do marcador Leandro Bodaquian Atorizado para a bola Nath bateu Fernandes Defendeu João Paulo A bola voltou Subiu de cabeça Bateu Nath Fernandes Tá na rede Gol Gol Natho Fernandes Ele cobrou o pênalti Lá do esquerdo Rasteira O goleiro João Paulo Defendeu com o pé A bola subiu Ele chegou primeiro Que o Camacho Meteu a cabeça da bola E mandou para o fundo Da rede Aos 35 minutos E meio Do segundo tempo Natho Fernandes Outra vez de pênalti A bola tá na rede É gol do Atlético É festa da torcida Atleticana Olha o galo doido Aí gente E agora E agora João Paulo Tira a bola do barbante Confira o placar Olha lá no placar Do Mineirão em BH Atlético 3 Santos 1 O Atlético Mineiro Está bonito Na frente do marcador Leandro Bodaquian A partida do Lucas Braga Para Eu nunca brigo Se um zagueiro Dá um sutão Vai Olha o time de Lucas Braga Que liberdade é essa Para o Marinho Bateu o Marinho É gol do Santos Gol do Santos Gol do Santos Gol de Marinho É gol do Santos Contra-ataque Na liberdade De Lucas Braga O Marinho Virou De fora da área E bateu No cantinho Esquerdo Do Everson Um para o Peixe Zero para o Galo Vinícius É pênalti Para o Atlético Bateu o Nátio Bateu Lá dentro Gol 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 Lá dentro Dragão do Galo Se houver uma camisa branca e preta Pendurada no varal Contra a tempestade O Atlético Corre Torce Faz de tudo Contra o vento Nátio Fernandes Deslocar o goleiro João Paulo Meteu no canto direito Ele foi para o esquerdo Lá dentro Lá dentro Lá dentro Nátio Fernandes Empata Um para o Atlético Zero para o Santos Bola No Barbante De João Paulo Saiz 29 Que cera Olha a falta Cobrada Tenta Encabeçada Lá dentro Lá dentro Respeito Gol Lá dentro Dragão do Galo Se houver uma camisa branca e preta Pendurada no varal Contra a tempestade É o torço contra o vento O Atlético vira o jogo no Mineirão Natan Silva Cabeçada no cantinho esquerdo Aquele mesmo Que eternizou o Leonardo Silva Lá dentro Lá dentro O Atlético vira contra o Santos Eu acredito Eu torço contra o vento Dois a um Daís Nátio Fernandes Partiu Nátio Bateu Pegou o goleiro João Paulo Nátio Cabeçada Lá dentro Lá dentro Lá dentro Da rede O Galo faz 3 a 1 Nesse dia 13 de outubro Onde eu tenho a honra de completar 18 anos De rádio Tenta honra de narrar Este Galo Na na frente Três pro Galo Um para o Santos Lá dentro É bola no barbante De João Paulo Tá em Santos O Santos na com a bola Aliás Ele no primeiro tempo O Raniel entrou Lá vem de novo Para o Marinho Marinho Girou Pateu Gol Raniel Gol Do Santos É tiraneal Número 12 E saiu o partido do peito Dizendo Eu sou o cara Eu sou o cara A bola é metida na meganua Eu mando aqui Eu mando aqui Era ex-jogador do Cruzeiro Raniel Navegado Conestiro Escolheu Colcanto E deu um tapa Na bola Para a festa Do torcedor do Peixe Em todo o Brasil Santos Santos Um Atlético Mineno Zero E aí Que a versão Vai fazer o que? E ele vai tomar cartão Porque ele foi provocar A torcida Não concordo Mas enfim É o mundo mimimi Diga lá Melcarolian Partiu De pé na esquina Da pate Gol 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 O do Atlético É Dinácio Fernandes Numa tranquilidade Numa categoria incrível De perda e de esquerda foi repramatida De perda e de esquerda Goleiro de um lado para o outro Empata oito com o Galo Mineiro Atlético Mineiro 1 para a festa do torcedor do Galo Atlético 1, Santos também 1 E aí João Paulo vai fazer o que? É Daniel, olha que tranquilidade do Nath Perda que estou concentrado, este é para ele se jogar muito Nathio levantou, desinho de cabeça, gol! O do líder é do Galo do Atlético Mineiro E veio a bola na grande área Tem impressão de vencedora San Silva Vem com a bola do Nathio Nathio levantou Aí subiu escorando de cabeça Para o lado esquerdo do Godinho de São Paulo Bola testada com segurança Para o lado esquerdo batendo na bochecha Indo para o fundo na rede Nathance Uma marca para o Galo De virada, de virada Líder é do Galo Atlético Mineiro 2 Santos 1 Nathan Silva Marca E aí João Paulo vai fazer o que? Vai buscar! Daniel Lianco Zagueirão foi lá no alto Escorou Para deixou a bochecha da rede Foi para o fundo do gol Lianco Torcedor do Galo Batiu, bateu Defendeu na Tchotoko De cabeça é gol 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 O Atlético É de Nátio Verdade Ele bateu O João Paulo pegou Com as pernas Aí agora foi pro alto Ninguém chegou nos danças O Nátio escorou de cabeça Com sutileza Ele é um jogador muito acima da média Numa tranquilidade Ele tocou de cabeça E aí o João Paulo não conseguiu chegar No rebote Marcou o terceiro gol Peçou a caneleira Que deve ter algo ali Homenageando alguém Atlético Mineiro 3 E aí João Paulo vai fazer o que? Festa do torcedor mineiro Festa do torcedor do galo Galo louco O galo tá voando E esse tá voando mesmo Da primeira etapa Saíram o Dylan E o Diego Entraram o Nátio E Sacha Olha o Santos chegando Agora os danos do Lucas Praga Mandando ele pro Marinho É gol O Santos do Santos do Santos do Santos do Santos do Santos do Santos É do artilheiro Santos do Marinho Sozinho Pegou ele e deu uma voltinha Mandou para o fundo das redes Colocou o toque do estádio mineiro 1 para o Santos 0 para o galo O Jéssica Sardinha já foi autorizado E foi no chute GOOOOOOOL Do galo 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 Oh não No olho do João Paulo Botou o João Paulo Para o lado Colocou a bola rasteira Pelo lado esquerdo É o Nátio O Brogador Colocando aqui no estádio mineiro 1 para o galo De campo na intermediária ofensiva Já foi transmitido O Nátio já fez a cobrança Olha o galo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do galo 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 Depois de uma bela Cobrança de volta De Nátio O Fernandes Não tem como O galo está Ao fai Aline Aqui no estádio mineiro Cobrança de volta Perfeita do Nátio Fernandes O hotel dentro Da grande área Capiciando O atleta do Atlético Colocou o lidão No fundo Do das redes Aqui no estádio mineiro Cobrança de volta Perfeita Na cabeça Do Keno É do Keno Aldinho Virando Do Nátia Silva É do zagueiro Não tem como Foi de cabeça Colocando aqui No estádio mineiro Dois Dois Para o galo Está chegando Para fazer a cobrança De prenúncia Foi autorizado Defende João Paulo Gol Do galo 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 Se no perante Não deu João Paulo Defendeu Não tem como É no rebote E é dele É do Nátio Fernandes Entrou no segundo tempo Para mudar A história do jogo Nátio 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 Aqui no estádio mineiro Colocando no placar Três Três Para o galo E um Para o santo Guardera pula com Wagner Wagner para a presença Agora sim É por lado Lucas Braga Tocou na bola Entregou para Marinho Recebeu O domínio Atirou E a gol Gol Do atleta Do santo Raniel Recebeu de Marinho Com a liberdade Ele bateu Na entrada Da grande área De um palácio Para o gol O goleiro E foi E nada Show Raniel Ex-Cruzera Esse Raniel No fundo Do gol Três minutinhos Nesta etapa De complemento Um para o santo Zero para o atleta Com o marco Foi levando a bola Carregando Lucas Braga E aí deu o passo Para o Raniel Na entrada Da grande área Do galo Ele fez o giro Do corpo E bateu De perna direita No canto esquerdo Do goleiro Everson Que dessa vez Nada pôde fazer Raniel Camisa número 12 Faz 1 a 0 Para o santo É Raniel Portanto Deu liberdade O atleta Deu espaço Trabalhou E a bola Com liberdade Para o Raniel Finalizar Com pura qualidade Desta feita E a bola Indo para o fundo Do gol E vai deixar As coisas Um ponto Quanto mais Difíceis Para o time Atleta Correu Correu Para a bola Lá vai Nacho E a bola E a bola Do Atlético Do Atlético no pão de bola, danadinho Nátio Fernandes empata o jogo, alegra o torcedor e coloca o Galo na busca, no caminho pra buscar mais uma grande vitória tudo igual no Mineirão, Nátio Fernandes pênalti cobrado com muita perfeição, Nátio um para o Atlético um também para o Santos olha o Galo, bola pro lançamento lá vai, Nátio Fernandes o cruzamento pra área é bola na rede gol do Atlético vira, virou, vira, virou vinte e nove minutos de bola rolando nesse seguro tempo levantamento do Nátio Fernandes o argentino, a bola viajou viajou Natan Silva meteram a cabeça e ela foi morrer no canto esquerdo do goleirão João Paulo que nada pôde fazer quarenta nas costas Natan Silva é pra mostrar eu sou o Galo Natan Silva desta feita faz a alegria do torcedor atleticano faz a virada coloca o Galo na frente é o Galo caminhando pro título brasileiro Natan Silva agora um dois para o Atlético um pro Santos o detalhe é seu Marcos Fernandes o João Paulo tá posicionado atenção atirou Natan é bola na rede gol do Atlético esplode o torcedor atleticano o Natio cobrou no meio do gol o goleirão pegou foi com as pernas na volta Natio de cabeça estufa as redes da equipe argentina a equipe do Santos é o argentino é o boom de bola é Natio Fernandes entrou pra esmudar a história e o Atlético amplia o marcador de novo Natio agora 36 nessa etapa de complemento um dois três para o Atlético um para o Santos explode o torcedor atletiqueiro de alegria Marcos lá vem Lucas Braga dominando lá pelo setor esquerdo o Girulipo e escapou da marcação vem embora o Peixão lá vem Lucas Braga rolou pra Raniel na meia o Odário bateu pro gol 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 pete o noro pete o noro varishing e a felicidade pete o noro painBO leiove a felicidade pete o pé ela viretsir RANIEL CAMISA DOZE Na arrancada, na descida do Lucas Braga Ele foi carregando, foi pro campo de ataque Ele rolou pro RANIEL Ali na meia-lua da grande área O camisa doze no peixe Ajeitou pro pé direitor E bateu no campo esquerdo do goleiro Ederson Que nada pôde fazer Gol do Santos Gol do Peixe Gol de RANIEL RANIEL Doze a camisa dele Explode o torcedor do Peixe No comecinho do segundo tempo Boa Peixe Boa RANIEL Eram jogados dois minutos Dois minutos do segundo tempo Gol do Santos Gol de RANIEL Dando o Peixe no Mineirão Agora Santos um Atlético Mineiro zero Detaleceu o Fabiano São Paulo no meio do gol Partiu Mátio Fernandes Perna esquerda Gol O do Galo Mátio Fernandes cobrando o pênalti Ele foi com tranquilidade Partiu de perna esquerda Jogou do canto direito O João Paulo pulou para o lado esquerdo E o Atlético Mineiro empata o jogo no Mineirão em Belo Horizonte Nátio Fernandes Gol do Atlético Gol do Galo Gol de Nátio Fernandes Camisa 26 O Atlético empata o jogo no estádio do Mineirão em Belo Horizonte Na marca dos 24 minutos 24 Segundo tempo agora tudo igual no Mineirão Um para o Galo Um para o Peixe Fabiano Meu coração Lá vem o Atlético Mineiro Vem chegando com perigo A chance do segundo golpe Tomou na virada Gol Gol É do Atlético O Atlético vira meus amigos do Brasil O Atlético faz o segundo gol A virada atleticana Natan Natan Silva O zagueirão vai para ele Explode o torcedor atleticano O Galo vira o jogo A Santos não faz isso O Peixe sofre o gol da virada Meu Deus do céu Estava muito bom para ser verdade Gol do Atlético Natan Aos 29 minutos 29 minutos deste segundo tempo É festa do torcedor atleticano no Mineirão Torcedor fazendo uma festa incrível no estádio Magalhães Pinto Mineirão em Belo Horizonte Na cobrança de falta O cruzamento que veio O Natan Silva O zagueirão subiu Cabeceou no canto esquerdo Para colocar o Atlético Mineiro na frente Gol do Galo Gol do Atlético Gol de Natan Silva O zagueirão Camisa 40 João Paulo Só olhou a bola morrer lá dentro Agora Dois para o Atlético Um para o Santos Fabián Mito autorizou Nátil Fernandes Correu para a bola Bateu João Paulo Defendeu a sobra Gol Gol O do Atlético O Atlético faz o terceiro gol Na cobrança do pênalti O Nátil Fernandes Foi para a bola Partiu de pé esquerdo O João Paulo Defendeu a bola E no meio do gol E ela voltou para o próprio Nátil Fernandes Que de cabeça Manda a bola para o fundo No gol Foi uma grande defesa No João Paulo Mas ela ficou Se ofereceu Ao próprio Nátil Fernandes Que chegou E de cabeça Mandou para o fundo No barbante Aos 35 minutos 35 minutos Do segundo tempo O Atlético amplia O placar No Mineirão De novo Nátil Fernandes Dessa vez De cabeça Agora 3 para o Atlético 1 para o Santos Fabiano O Santos desce Buscando a velocidade Tenta o drible Na frente Dominou Parou Aprendeu Ajeitando o lance Outra vez Na velocidade Olha o Santos Perto na grande área Que perigo Cutucou Vai para o giro Raniel Bateu Gol Gol Dos Santos 1 para o Peixe 0 para o Galo Aí não Rafael Mendonça O gigante da pambulha Correu para a bola Vai para o Peixinha Da batida É do Galão É do Galão A seleção do povo O povo que já está acostumado A essa metragem O povo que já está cansado A essa metragem O povo que nessa década de 80 Está cansado A essa bagabundagem Essa é a grande verdade Mas a gente vence Entre as quatro linhas Impacta ou não Aí sim O poderoso Tapou o Teresarri é a virada E o Galão é o time do amor O time da virada Autorizado Nádio Henrique O da grandeada Cabeçada É gol O galão Do clube atlético Me veio O galão O galão Com alegria Nas vitórias O galão do ouro De ouro Do ouro Do povo O forte e pintado O povo preto e branco Que fibra Castigou O Natan Este é o nosso Ele que tem a categoria A classe Lembrando muito No vizinho Que também sofreu O galão do atlético O galão do povo O galão do ouro A seleção do povo O forte e pintado Festeja a Max da Atleticana Chegou a suora outra vez, Nacho De pênalti, a bola volta em seus pés O melhor da cabeça De cuca legal Pra homenagear o cuca De cuca legal Três para o galo, um para o Santos Nacho, balança, balança Balança as cortinas brancas A casa do João Paulo Vitória Atleticana Noite diferenciada no Mineirão Abrindo mais vantagem ainda no Brasileirão Galo é agro Galo é pó Galo é líder Se prepare Se prepare Essa história Este livro Está sendo contado Essas páginas douradas Que vão ser premiadas no fim do ano Segura o coração Vou segurar o meu Mas segura o seu também Marça Três para o galo Um para o Santos Aí sem botelho Pode ser Lá vem o Lucas Braga Ali pelo lado esquerdo do campo Essa foi boa aí gente Olha o Lucas Braga Já passou por um Já passou por dois Tocou na frente Pra Marinho Ajeitou Bateu O Raniel bateu Gol 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 Com energia Gol 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 Peixe Lucas Braga Passou por um Passou por dois Passou por três Passou por quatro Trocou naquele cara Que eu nunca 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 critiquei Nunca Ninguém criticou Sendo avante Raniel Raniel Foi pro céu Raniel Um a zero Pro Peixão O Peixe tá na frente Tem rede balançando Tem placar mudando Tem Raniel Dando alegria Pra gente Ademir Quintino Segura aí João Paulo Segura aí João Paulo Nátio Fernandes Bateu É gol Sim Se ferrou Houve um equívoco Nátio Fernandes Deslocou João Paulo Meteu no canto Baixo Direito do João Paulo Tá empatado o jogo A do direito do campo Ficou nervoso Nátio Fernandes Do pênalti né Ah sim Levantamento lá dentro Desvio É gol Meu Deus do céu É Natan Silva Se ferrou Houve um equívoco Quer fazer gol no Santos Cruza na área O Atlético demorou Pra saber disso No segundo tempo Cruzou e achou Natan Silva O zagueirão Subiu lá em cima E botou no canto Baixo Esquerdo do João Paulo Que tava ali no meio Do caminho A bola foi no cantinho Não deu não O problema foi a marcação Ademir Quintino Pra bola Nátio Fernandes Perna esquerda Bateu João Paulo Voltou pro Nátio É gol Quando tá pra dar sorte Dá sorte O João Paulo O João Paulo fez ótima defesa Mais um time Que tá pra ser campeão Que tem sorte de campeão Esse ano Não tem jeito A bola voltou na cabeça dele Pra ele colocar pro fundo Dos barbantes Ademir Quintino Do Santos Lucas Braga Chegando pela esquerda Driblou Dois Vem pelo meio Olha o perigo O passe Tá sozinho Raniel Bateu Gol do Santos Ei Galo Ei Galo Que marcação de merda Ali no início No meio campo Que marcação de merda O cara desfilou Na frente da área Roberto E é o segundo chute Só pra você ter ido No gol Olha Ninguém marcando Cadê os caras O Raniel na entrada Da área sozinho Sozinho Olha Não tem meio campo Não tem ninguém Cadê o Allan Cadê o Jair Ah Vai pro inferno Também Viu Vai pro inferno Marcação nenhuma Correu Nath Bateu É gol É gol É gol Gol É gol É gol É gol É gol É gol do gol É 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 gol do galo É gol É gol É gol É gol É gol É gol Porque sabe que nós vamos fazer um golzinho Raniel, camisa número 12 Na boa jogada do Lucas Braga Ele veio da esquerda para a direita Veio costurando, soltou para o Raniel O Raniel dominou, girou o corpo, ajeitou de pé direito Ele bateu no canto do goleiro Everson Comecinho de segundo tempo 3 minutos e meio Boca santa do seu Jonas Eduardo Américo Raniel abre o placar 1 para o Santos 0 para o Atlético, Edu Na perna canhota Autorizado, correu para a bola, bateu É gol do Atlético Goleiro de um lado, bola para o outro Empata o jogo do Atlético Mineiro Num pênalti Que eu me recuso até a dizer, viu? Me recuso até a dizer Arrumaram um pênalti para o Atlético Que eu não faço a mínima ideia Se a pressão do Atlético deu resultado Ou se tem outros objetivos Enfim Fato é que o Santos mais uma vez Tem a história com o Vara E agora o jogo está empatado, Edu Quase 30 minutos dessa segunda etapa Vem no Nátio Perno na esquerda Levantamento para a Nendara Desvio de cabeça É gol do Atlético O desvio na primeira trava E o gol do Atlético No toque de cabeça do Natan Silva Levantamento do Natio Fernandes Tinha muita gente do Atlético ali sem marcação O Natan Silva subiu, tocou de cabeça No canto do goleiro João Paulo E vira o jogo para a equipe do Atlético E mais uma vez Eu vou dizer Uma falta inexistente Para mim a falta não existiu Agora Autorizado o Nátio O perna da esquerda bateu Defendeu O João Paulo Tem rebote E o gol do Atlético O João Paulo fez a defesa Na cobrança de pênalti Do Nátio No rebote ele tocou de cabeça Faz o terceiro gol do Atlético Eu vou falar Não conheço o estádio do Mineirão Mas se tiver alguma delegacia Perto aí Delegação do Santos Pode sair direto 3x1 para o Atlético, Edu Faz o break O time do Galo vai para cima dele Ainda Lucas Braga Vai se aproximando Com o perigo Da grande área A batida para o gol E o gol do Santos Gol do Raniel Na marca dos 3 minutos do Santos Sai na frente aqui no Mineirão A torcida acorda Felipe Ribeiro Voltou Determinado O time paulista Autorizada Nátio Fernandes Partiu Bateu Para o gol 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 Nátio Fernandes Para deixar a maçã Nátio Sada Empata o jogo No Mineirão Cobrando o pênalti Bola no canto direito Do goleiro João Paulo Aos 24 minutos Do segundo tempo O Galo empata Um para o Atlético Um para a equipe do Santos Felipe Ribeiro O detalhe do gol Gabriel Pirani Meia Vem bola para a grande área do Santos Desceu de cabeça Goleiro João Paulo Do goleiro João Paulo É do goleiro João Paulo Na marca dos 29 minutos Nathan Silva Foi lá pra colocar o gole em vantagem de novo Na cobrança de falta, bola na grande área Nathan Silva gigante Subiu mais alto que todo mundo, cabeceou forte Pra balançar as redes Pra decretar a virada do Galo Dois para o Atlético Um pra ir A bola é contra o João Paulo A batida defendeu o goleiro, voltou pro Nath Gol! Gol! Um gol! Nath o Fernandes Aos 35 minutos do segundo tempo Pra enlouquecer a massa no gigante da Campulha Pra aumentar a vantagem do Galo no jogo João Paulo defendeu Voltou pro Nath De cabeça ele balança as redes Até o Pelic tem que ser sofrido Meu Deus do céu Felipe Ribeiro O seu detalhe do gol Tigo do Santos Lucas Braga Não pode passar pela marcação Vai tentar a transição Ganhou do marcador Rolou à frente Na velocidade Mandou pra chegada do lance de Raniel Mandou pro gol Bateu! Gol! 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 Comparável emoção É um goestase máximo do ser humano Que golaço Que pintura Que coisa linda de meu Deus Raniel Perna direita Mandou pro fundo do gol Pegou a bola na meia lua A defesa parou ele Colocou ela Ela é Ela é Ela é Ela é Ela é Deu um beijinho na trave Morreu no fundo do gol Bate no peito Raniel Tá lá dentro o Santos Na frente Um pro time do Santos Zero para o líder Do campeonato Zero pro time do Galo Um pro time do Santos Não é sonho Não é sonho Um pro time do Santos Zero pro time do Galo E aí Vitor Hugo? Nacho vai pra bola Tomou distância Mandou pro gol Bateu Gol! Gol do Galo! Nacho Fernandes Para o Atlético Mineiro Empata o jogo no Mineirão Põe fogo Põe fogo Põe fogo no jogo no Mineirão Empata o jogo De pênalti Com categoria João Paulo voa no canto E a esquerda Ele bateu firme No canto Direito rasteirinha Bola morre no fundo do gol Tá lá dentro Tá tudo igual no Mineirão Tá tudo igual no Mineirão Tá tudo igual o jogo Nacho Fernandes É o nome dele Lua Siqueira É no campeonato brasileiro Nacho Fernandes Vai pra bola Cruzou Dezinho de cabeça Gol do Galo Matos Gilma para o Galo Incomparável emoção É o êxtase máximo Do ser humano Bola pro fundo Do gol de cabeça Vira virou Vira virou Vira virou Vira virou Vira virou O Galo vira Pra cima do Santos Nathan Silva Marca de cabeça Ele subiu Cabeceou pro chão Explode A massa do Galo Tá lá dentro Tá lá dentro Tá lá dentro Vira virou Vira virou Atlético Mineiro 2 Santos 1 Lua Siqueira Atenção Correu Mandou pro gol Bater Defendeu João Paulo Voltou pro rato De cabeça Gol Do Galo Rádio Graquinetto Nacho Fernandes Nacho Fernandes Para o Galo Ele bateu Ele bateu Ele errou Eu vi Ele errou Mas no rebote De cabeça Coloca pro fundo Do gol Tá lá dentro João Paulo Até tentou Fez uma defesa Brilhante Mas na volta Não deu pra ele O Galo Marca mais um Três Três pro time Três pro time do Galo Um pro time do Santos Nátio Fernandes É o nome dele Luan Na frente O Lucas Braga Lucas Braga Dentro do vídeo Passou no drible Por três jogadores do Galo Pede o balão do meio Vai levando Sozinho Carregando Coloca a bola Para o Raniel Faz o tiro Então chute A bola batida E o gol Gol Do Santos Raniel Recebeu a bola Na meia lua Grande área Bateu o rasteiro No canto esquerdo Do goleiro Anderson Raniel Abre marcador Aqui no Mineirão Agora o Santos Um Galo zero Lagares Aqui no Mineirão Nátio Fernandes Corre aqui para a batida Perno esquerdo Na bola Bateu Gool Gool Acreditou Do Galo Nátio Fernandes Camisa 26 Aos 24 minutos Bateu No canto Direito do goleiro Que caiu Para o canto esquerdo Deslocou O goleiro do peixe E empatando O jogo do milerão Levando a loucura O torcedor do galo Nas arquivancadas Em todo o Brasil Em todo o mundo Nátia Fernandes Indivíduo competente De pênalti Empate Empatar Com a 26 Tem a marca do gol Agora Galo Um Santos Também Um Lagares Na partida Autorizado Nátia Fernandes Vem levantando Pé canhoto na bola Cabeçada E o gol Natan Silva Natan Silva Natan Silva Aos 29 minutos Eu confirmo Na cobrança de volta De Nátia Fernandes Subiu Com o calega na bola Cabeçou como mano Figurino Para baixo Sem chance Para o goleiro do Santos Que ficou parado Estático E o galo Vira o macarou Com o Natan Silva Indivíduo competente Com a barriga Que é mato O gol Aos 29 Vira, vira Vira no milerão Agora Galo 2 Santos 1 Lagares Calidade máxima Para o time do galo Correu Perna esquerda Na bola Bateu Defendeu O goleiro Voltou para ele A cabeçada Acredito Goleiro Acredito O galo De novo ele Nátia Fernandes Aos 35 minutos Na cobrança de penalidade máxima Bateu O goleiro pegou Na sequência Voltou para ele Ele capseou para o fundo Da rede Aumentando a vantagem Do galo De virada 3 a 1 Nátia Fernandes Indivíduo competente Com a 26 Tem a marca do gol Agora Galo 3 Santos 1 Lagares Santos Vai descendo Para o campo de ataque Lucas domina Lucas Vai para o campo de ataque Atenção Olha o Santos Entrando A grande área Atenção Bateu A bola Entrando Olha o gol É gol Do Santos Na entrada da grande área Camiseta número 12 Que saiu do banco Renial bateu no canto Esquerdo do goleiro Everson Que não alcançou A redondinha Esse Renial É mesmo fera Ele manda para o mundo Da rede Levanta a galera Autorizado Correu para a bola Engatilhou Bateu Levanta a galera Olha o gol Olha o gol Galo É nossa É nossa É nossa É nossa Galo doido Mate o verdade De forma sensacional Cobrando penalidade máxima Ele manda o goleiro João Paulo Para o canto direito A bola foi Para o canto esquerdo O goleirão do Santos Não saiu nem na foto Se tem gol Eu não me calo É festa Na cidade do Galo O William Santos Para a cobrança Olha o Nátil Fernandes Atenção Faz o levantamento O presidente da grande área Olha o toque A bola vai entrando Levanta a galera Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Natan Silva É do Galo Nossa Galo doido O Nátil Silva Subiu no terceiro Andar de cabeça De forma sensacional E mandou Para o fundo Da rede Do goleiro João Paulo Que nada Pôde fazer Se tem gol Do Galo Eu não me calo É festa Na cidade do Galo O detalhe do lance O William Santos O Nátil Fernandes Correu para a bola Atenção Bateu O goleiro Pegou Olha a sobra Vai entrando Olha o gol Levanta a galera É gol Do Galo Do Galo É nossa É nossa É nossa É nossa É nossa Galo doido Mate o Fernandes De forma sensacional Ele bateu O goleiro Não defendeu A zaga Não chegou A tempo Ele de cabeça Meteu Para o fundo Do gol Se tem gol Do Galo Eu não me calo Tem festa Na cidade do Galo William 2, 1, 7, 4 5, 4 Drogaria germânica Na Getrio Vargas Ao lado da UPA Olha o Santos Em alta velocidade Raniel Dominou Limpou Bateu Guardou Olha o gol Isso aqui é futebol Gol Do Santos É do Peixe Nobineireu Raniel Raniel Ajeitou bonito Dentro da meia lua Da grande área Puxou com a perna esquerda Preparou E disparou Com a perna direita Batendo forte A bola no cantinho Esquerdo Do goleiro Everson Vai profundo Do barbante Raniel 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 Marca o primeiro gol Do jogo No Mineirão Raniel Para o Peixe Coloca No placar Da 98 No Brasileirão Zero Um Para o Santos Raniel Esse cara tem o dom Esse cara Tem o dom Raniel O da camisa Doze Ele é rede É rede É rede É rede É bola Na rede Um Para o Santos Zero Para o Atlético Mineiro Silenciando O Mineirão Helder O Nátio Autorizado Caminhou Para a bola Preparou Atirou Guardou Gol Isso aqui é Futebol Gol Do galo Do galo Do galo Do galo Da massa Nátio 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 Fernandes Inácio Fernandes O Nátio Manda a bola Para o fundo Da rede Numa cobrança Perfeita Perfeita De pênalti No Mineirão Ele bateu No canto direito O goleirão João Paulo Saltou Para o seu lado esquerdo A bola vai Para o fundo Do barbante Empata Empata O jogo Galão Da massa No Mineirão Aos 23 23 minutos De bola Rolando No segundo tempo Agora no placar Da 98 No Brasileirão Um Também um Nátio Fernandes Esse cara tem o dom Esse cara tem o dom Nátio Fernandes Ele é rede É rede É rede É bola Na rede Está tudo igual Um para o Santos Um também Para o Galão Da massa Helder Senna Olha o Galo Manilson Olha o Galo Atenção Cruzamento Para a grande área Cabeçada Do Sacha Guardou Olha o gol Isso aqui é futebol Gol Do Galo Do Galo Do Galo Do Galão Da massa Natan 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 Silva O zagueirão Foi quem saltou Para meter a testa Na bola Para baixo Como mandou o figurino A bola no cantinho Rente Através Esquerda Do goleirão João Paulo Vai para o fundo Do barbante Vira 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 Virou Vira o jogo Galo No mineirão Natan Natan Silva De cabeça Coloca no placar Da 98 No brasileirão Dois Um Para o Santos É ele Natan Silva Esse cara tem o dom Esse cara tem o dom Natan Silva O da 40 É rede É rede É rede É rede É bola Na rede Olha o galão Da massa Virou o jogo Galo No mineirão Dois Para o Atlético Um Para o Santos Helder Partiu Para a bola Disparou Gatilho Defendeu O goleiro Voltou Nath Colocou De cabeça Guardou Isso aqui é Futebol Gol Gol Do galo Do galo Do galo Um Da massa Nacho Nacho Inácio Fernandes O Nacho Fernandes No pênalti Deu defesa Do goleiro João Paulo A bola voltou Um pouco antes Da pequena área Ele saltou E testou Para baixo Coloca a bola Para o fundo Do barbante Nacho Nacho Fernandes Coloca no placar Da 98 No Brasileirão 3 1 Para o Santos Nacho Fernandes É o cérebro Esse cara tem o dom Esse cara tem o dom O Nacho Fernandes O da 26 Ele é rede É rede É rede É rede É rede É bola Na rede Olha o galão Da massa E firme Na liderança Para mandar A distância Dos aniversários 3 Para o galo 1 Para o Santos Eldersena Lá vem o Santos Para o Galo Zagado Dominou Abriu Para o Marinho Pai na direita Bateu Gol Do Santos Ganiel Jogada do Peixe Em velocidade Pela ponta esquerda A falha de marcação Rolou para o Ganiel Ele fez uma passua Postura de jogador Bom Eu pensei até que fosse o Marinho Mas a bola caiu da perna direita E ele finalizasse Com a precisão dos grandes croques Para a extravasão Para encontrar o seu caminho Para voltar Para tentar levar esses Santos Para cima da tabela de classificação Desse campeonato brasileiro Deu bobeira Deu bobeira A defesa da equipe do Galo Jogada pela ponta esquerda Lucas Braga Rolou O Marinho puxou A marcação Deu espaço E o Ganiel Perna direita Arrastando Do campo de esquerda O Everson voou Tentou Não alcançou A bola Morreu É gol do Peixe É no passeio Dos quatro minutos Dos quatro minutos Do segundo tempo É assim o Ganiel É assim que a torcida do Santos Vibra assim que eles gostam Assim que eles querem Assim que eles vibram Ganiel Na rede Ladeira Casando Quando ele deu uma inversão Da equipe do Galo Eis que um futebol imprevisível Eis que um futebol dinâmico Eis que um futebol de camisa pesada De uma camisa que joga por si só A camisa do Santos joga por si só Lucas Braga Ganiel 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 pro gol Ganiel pro gol A camisa gigante do Peixe Lutando contra o rebaixamento Não são os jogadores que jogam Quem joga é a camisa Vila lá Peixe Um galo zero Líder caindo em casa Como o Reunato Que o futebol dispõe Da esquerda Mateu Goal 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 Gol do Atlético Mineiro Nátio Fernandes Que categoria Que categoria Nátio Fernandes Que frieza Pra cobrar o pênalti Eles perdem a decisão Do João Paulo Pula do Cantu E esquerda e só rolou Do canto direito do goleiro Que nem na foto saiu Pra estufar a rede Pra trazer a alegria O contentamento A fé do Galo em campo Pra torcida preticana Ele é um passeio Dos 25 minutos E tava complementando o jogo O Galo foi buscado O Galo foi buscado o placar O Galo empata no Minas É assim Nátio Fernandes Assim que a torcida do Galo Viva Assim que eles gostam Assim que eles querem Na rede Lá dentro Da casinha do goleirão O João Paulo Da equipe do Santos Nátio Fernandes Balanceia a rede E o coração do torcedor Do Atlético Vindo espalhados Por todo o planeta A confiança De quem tem um gênio Um craque Pra cobrar Quem tem um craque Não passa a pressão De categoria do Nátio De precisão Pra lutar Galo forte Pra ir com o Malmin Galo forte Pra esquecer do sofrimento Pra ir com um pouco mais de paz Pra tentar virar Este é o Galo Esse é o Imparável Atlético Mineiro Galo forte Vingador É É Nátio Fernandes Gá No tubo Nátio Fernandes Galão Vira lá Na bola Parada Autorizando Lá vem A brincadeira De oferta O descrito Sabem que vem A planagem Desvir De cabeça Gol É 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 do Líder, é do Líder, é do Líder, é do Clube Atlético Mineiro! É do Líder, é do Líder, é do Líder! O Galo vira, 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 vira! Virou em meia-há! Virou em meia-há! Cobreu-se a perfeita, linda, espetacular do Nátil Fernandes, que veio pra decidir, que veio pra mudar! Ele colocou a bola com as mãos da cabeça do Natan Silva, que foi esperto! Ele foi lá no meio da área, tava em posição de impedimento, de repente, antes da cabeça ele voltou! E aí, com um gol aberto, colocou no cantinho esquerdo do João Paulo, que só observou a bola boca do fundo da rede! E aí, com um passe a dois, trinta minutos, trinta minutos, trinta minutos do segundo tempo! O Galo vira, 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 vira! Natan Silva já mais critiquei! É gol do Galo! É assim, Natan Silva! É assim que a torcida do Galo vira, é assim que eles gostam, é assim que eles querem! Na rede, lá dentro da casa do goleirão, é João Paulo, da equipe do Santos, Natan Silva decide! Balança, rede, o coração do torcedor do Galo, espalhados por todo o planeta! No placar do Mineirão, o Galo tem dois, o Santos um! O Galo, esse é forte, esse é vingador! Esse é o líder do campeonato brasileiro! Esse é o Galo Imparável! É o time do momento! Este é o futebol do Clube Atlético Mineiro, Natan Silva, garoto bom, é do Galão! Lá vem ele, perna esquerda, bateu! Deferdezão, palavra, palavra, dona de Fernandes! Gol! É do Galo! É do Galo! É do Galo! Um show, um show, um show! O Galo é o show do Mineiro! Começa do Nátio Fernandes, no meio do gol! O João Paulo deixou a merda de dentro para defender! A bola voltou! E aí o Nátio Fernandes, de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede! Se não tiver um pouquinho de sofrimento, não é Galo! Tem alguma coisa errada! O goleiro pega, mas a bola entra! Nátio Fernandes, o segundo dele, o terceiro do Galo do jogo! Começa com um certo, nove de sorte, é verdade! Mas foi preciso aproveitar a bola para o fundo da rede! Eram passados 36 minutos, 36 minutos de etapa complementar de jogo! O Galo tossiu o peixe! Depois de um susto, o Galo se recupera! Empata, vira e agora aumenta! O Galo joga a bola no Mineiro! O Galo dá show, o Galo é show, o Galo é líder! É assim o Nátio Fernandes, assim que a torcida do Atlético de Comitê não vibra! Assim que eles gostam, assim que eles querem! Na rede lá dentro, da casa do goleirão, hoje é o Palmo da equipe do Santos! O Nátio Fernandes balança a rede, esse coração ex-souço! Dessa torcida aqui, está unida a um time, mesmo eliminado! Na Libertadores da América, mas seguiu rumo a um título que não vem há 50 anos! Esse é o Galo que joga a bola e que emociona! Esse é o Galo que é reino, forte, vingador! Esse é o Galo do fino do esporte! Esse é o Galo que lidera o campeão da Tão Brasileiro! Nátio Fernandes, garoto, bom é do galão! 3 a 1, vilão, detalhe do gol! 3 a 1, vilão, detalhe do gol! 3 a 1, vilão, detalhe do gol! Obrigado.